Olá, tudo bem? Chacrinha da Vini Sound E hoje com o quadro Chacrinha Rip E hoje eu vim apresentar pra vocês esse Boomer Bicho Papão 69 Esse aqui é com 125 watts RMS que vai ter um pico musical de 300 watts PMPO Ele vai chegar pra você nessa caixa lá na sua casa Você vai abrir ele lá Tem a telinha tudo sortinho O imelzinho dele que já é bem grande e parrudo Ele não vai vir com o manual dentro da caixa Mas esse aqui é um alto-falante quadricial Ele é um mid-base e quatro twittinhos Ele é um alto-falante ali pra dar um grave dentro do seu carro E também pra dar um som bom na parte de agudos e médicos Assim, alto-falante top pra você estar utilizando Caso você queira adquirir, já corre na descrição e compra o seu E não perca, às 6 horas, o vídeo do Chacrinha Responde E aí E aí E aí E aí E aí